A gente fala agora de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF na tentativa de combater a disseminação de fake news nas redes sociais. Depois de multar o aplicativo de troca de mensagens Telegram em mais de um milhão de reais por não bloquear a conta do deputado federal eleito Nicolas Ferreira do PL, Moraes determinou a reativação de todas as redes sociais do parlamentar. Na decisão, o ministro estipulou o pagamento de multa de 10 mil reais caso Nicolas Ferreira publique, promova ou compartilhe notícias falsas sobre o processo eleitoral ou incentivo a atos antidemocráticos. As redes sociais reativadas do parlamentar são Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. Deputado mais votado nas últimas eleições, Nicolas Ferreira, é investigado por suposto apoio aos ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Outros apoiadores do ex-presidente Bolsonaro também tiveram as contas bloqueadas no âmbito desse inquérito. O pedido para a reativação da conta do deputado foi feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As plataformas precisam ser reguladas principalmente após os atos do dia 8 de janeiro. É a questão aqui que a produção colocou para a gente debater, Raquel. Agora me chama a atenção também essa iniciativa do próprio Rodrigo Pacheco para tentar restabelecer a conta. Como é que você avalia? Olha, Felipe, o Rodrigo está agindo ali como presidente do Congresso Nacional, atuando em defesa de um deputado eleito. O próprio presidente Arthur Lira já tinha feito gestões nesse sentido para liberar as contas desses deputados. Essa é uma questão bastante complicada, bastante polêmica. Agora, precisa avaliar no detalhe, né? Se o ministro Alexandre fez uma determinação e a plataforma não cumpriu, tem que multar. E agora, eu não olhei em detalhe essa decisão, porque eu estava muito dedicada ao pacote do ministro Flávio Dino e à procuradoria, a nova procuradoria de defesa da democracia. Agora, precisa ver ali na volta da conta do deputado, porque havia realmente uma crítica muito grande, né? Se não seria uma conduta excessiva, se ali no caso não era o caso de derrubar uma postagem ao invés de silenciá-lo nas redes sociais. Você precisa olhar esse caso com mais cuidado para ter uma opinião mais taxativa. Flávio, você tem a sensação de que o ministro Alexandre de Moraes, em razão de tudo o que aconteceu, essa escalada de violência, teve os atos de vandalismo no dia 12, depois a tentativa de explosão de um caminhão no dia 24, esses ataques no dia 8 de janeiro, ele chega com tudo, quer dizer, derruba logo a conta, em vez de fazer qualquer ação mais específica sobre a postagem, e depois tudo se acerta, que é para tentar evitar, mas ao mesmo tempo gera um caldo político de reação de vítima, de censura e de ataque ao próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia esse embrólio? Vamos lá. Eu estava aqui imaginando, como nós estamos falando em liberdade de manifestação do pensamento, eu estava imaginando como é que era a liberdade de manifestação do pensamento entre as pessoas no passado, onde tinha a carta escrita, a correspondência escrita. Nós íamos ao correio, escrevíamos a cartinha, fechávamos a cartinha e ela ia até o destino. E será que o correio poderia abrir a carta? Olha, isso é interceptação da comunicação de correspondência. Há que se ter aí um elemento que é o elemento de prova que justifique a necessidade da interceptação. Então, se há esse elemento, aí entra o papel do judiciário. Mais uma vez, retomando a pergunta que você fez no passado, no primeiro bloco aqui, antes de nós falarmos aqui. Se nós criarmos um outro órgão governamental para interceptar a manifestação do pensamento, nós vamos estar criando um órgão de controle de constitucionalidade. E o órgão de controle de constitucionalidade, naturalmente, é o poder judiciário e, principalmente, no modo concentrado, o Supremo. Então, eu vejo que nós precisamos mudar o estado de consciência das pessoas através de medidas de órgãos já pré-existentemente criados que tenham a condição de interpretar a Constituição. Porque, senão, nós vamos ter decisões administrativas e decisões individuais que possam manipular a manifestação do pensamento a critério de A ou B ou a critério do instante que é vivido. Então, nesse sentido, eu vejo que o poder judiciário cumpre o papel importante. Se as decisões são monocráticas, eu tenho visto que o plenário do Supremo tem reavaliado essas decisões, confirmado essas decisões no plenário. Então, do ponto de vista geral, eu acho que o poder judiciário cumpre efetivamente seu papel. E é dever dele. É dever dele, como guardião da Constituição, dizer o que pode ser veiculado, o que não pode ser veiculado. Agora, quando você tem a sua conta, por exemplo, lá no Twitter e a pessoa faz uma manifestação ofensiva, o próprio Twitter tem, manuseando a plataforma, você observa alguns critérios explicativos e demonstrativos de que aquela manifestação que lhe incomoda, lhe incomoda por quê? Aí você faz a opção que você tem ali e manda para o Twitter. E aí o Twitter vai avaliar se é o caso, não, de retirar essa pessoa ou retirar essa informação. Mas, do ponto de vista superficial, acho que do ponto de vista geral de grandes manifestações, estruturação de plataformas no sentido de agir em benefício de A ou de B, aí me parece que cabe ao órgão, que é o órgão judicial, que é o Supremo, ou o juiz de primeira instância, no caso concreto, que cada um pode provocar. No caso do Telegram, eu acho que é uma situação bem específica de educação ali também, porque acho que foi a plataforma que mais deu trabalho nessa eleição, inclusive porque eles nem tinham uma sede aqui no Brasil. Então, não sei se vocês lembram, no início, o que funcionou foi uma multa e aí eles passaram a ter uma sede e começaram a se comunicar, digamos assim, com a justiça eleitoral. Então, nesse caso, me parece mais um capítulo disso, bem específico com o Telegram, essa reação do Telegram. Isso aconteceu, lembra, na época do Facebook, da época do WhatsApp, onde quadrilhas formavam grupos de WhatsApp e aí derrubavam o WhatsApp o Brasil inteiro. Isso. Mas a plataforma tem que se adaptar à decisão judicial, tem que cumprir a decisão judicial. Exato. Então, o Telegram tem que cumprir essa decisão, se for o caso. Não, não, estou recuperando aqui, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes tinha determinado o bloqueio do Telegram no Brasil porque ele estava se recusando a colaborar, o TSE já tinha fechado acordos com diversas plataformas para colaborar na eleição, o Telegram se recusava, não atendia a justiça, alegava que não tinha sede no Brasil, só que o Brasil é um mercado importantíssimo para o Telegram. No momento em que o ministro Moraes bloqueia, aí o Telegram senta na mesa de negociação e acaba fechando um acordo com o TSE. O caso agora do deputado Nicolas, pelo que eu entendi, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do perfil, assim como determinou de outras duas pessoas. O Telegram cumpriu a das outras duas pessoas e não cumpriu a do deputado, alegando que ele tinha sido eleito por uma ampla margem de votos e que não cabia neste caso cumprir. Aí tem um problema, que você pode até concordar com a argumentação do Telegram de que teria um exagero. Era o que eu estava apontando antes, tem muita gente que concorda com isso, com a gradação do remédio. Você poderia... O Telegram argumenta que o ministro Moraes não especificou as postagens que gostaria que derrubasse e simplesmente calou o deputado na internet. Então, você pode até concordar com a argumentação do Telegram. Agora, quando você tem uma decisão judicial, a decisão judicial se cumpre. Então, são duas coisas diferentes. E aí o Telegram realmente ultrapassa uma linha e aí o Moraes multa. É, eu fiz o paralelo só para dizer que é o Telegram especificamente, né? Que as outras plataformas, como eu disse, elas acabaram se entendendo ali com a justiça eleitoral e até colaborando para que a eleição acontecesse, né, gente? A gente teve... É, o WhatsApp suspendeu o lançamento de um aplicativo... Isso, isso que eu falei agora da comunidade. Exato, que agora ele está relançando no Brasil. É, porque a gente corria o risco até de não ter eleição, gente. Acho que isso é claro, né? O número de votos da pessoa não pode ser um argumento para deixar a pessoa falar bobagem na rede social. Então, enfim, a decisão judicial tem que ser cumprida independentemente do número de votos que a pessoa tenha. Bobagem que viole leis pré-estabelecidas. Lógico, lógico. Não é que não tem falha bobagem. Muita gente fala bobagem que não viola as leis. Exato. Ou as regras da plataforma, isso é decisão interna da plataforma. Dora, como é que você avalia? Aliás, o Cleber tocou num ponto muito sensível desse debate, que são as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, e muitas delas a gente viu ao longo desse ano eleitoral, então ficou tudo muito concentrado nele. Quando vem a decisão de referendar, muitas vezes vem pelo plenário virtual, então o assunto também não é esmiuçado, também não é debatido. Como é que você avalia? Pois é, Felipe, está tudo muito obscuro nessa questão de o que... Por exemplo, eu não sei até agora o que disse o deputado, procurei em todo lugar o que disse o deputado Nicolas Ferreira, mas aí eu estou com a Raquel. Decisão da justiça se cumpre. E também estou com o doutor Cleber, eu tinha pensado nisso. Esse argumento do Telegram realmente é risível, né? Porque não discutiu a questão do conteúdo, e sim quantos votos, a alegação de que ele teve muitos votos, então pode falar qualquer coisa. Que, aliás, eu não sei que qualquer coisa é essa. Então, nesse mundo, nesse cenário, nessa cena de Alexandre de Moraes, de decisões democráticas, de bloqueio, há muita coisa obscura que a gente não entende direito. Quando o Alexandre de Moraes estava sendo muito criticado, e aí veio o 8 de janeiro, e a gente olha, bom, o ministro Alexandre de Moraes sabia do que estava falando, ainda bem que ele fez isso, mas não se tem, eu acho que falta clareza, ou então sou eu que não estou entendendo o que está acontecendo. Nisso, nessas tomadas de decisão, o que é útil, o que não é útil, o que tem fundamento, o que não tem fundamento, eu acho que há muita obscuridade. Agora, a despeito disso, é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes tomou aquela decisão, multou o Telegram, ele tem cinco dias agora para pagar e não tem para onde correr.